Me pareço tanto com você Olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu Vejo o primeiro aniversário O primeiro passo sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo pra eu não correr perigo Um herói pronto pra me salvar Com você eu aprendi todas lições Eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Pai eu sei o tempo é implacável Afasta nossos corpos mas aproxima o coração O seu nome é sempre lembrado Converso e falo de você sempre na oração Um pai foi muito chato crescer Passei a não ter você contando histórias pra eu dormir Mesmo o mundo querendo me derrubar Ao meu lado você sempre está Pra me levantar quando eu cair Mas eu só quero lembrar Um dia de dez vidas onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tivesse você Eu só queria se tiveremassim Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atada Mãe, o que é que a gente...